Barbra Streisand, uma mulher tentando provar sua lucidez. Ele pode assinar um papel dizendo que sou louca, mas não vai me tornar maluca. Richard Rapids, o advogado que acreditou numa causa. E acredita estar física e eventualmente preparada para ir a julgamento? Sim, acredito. Juntos, eles enfrentaram uma batalha judicial. Se ela estiver como um dia amanhã, eu processo você. Quantas perdemos? Ah, ainda não. Querem me enlouquecer? Filme inédito, neste sábado em Super Cine. Oferecimento TVs importados Toshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros.